Oi galera, hoje eu vim fazer um último vídeo de Homem-Aranhas, né, porque hoje eu acabei a coleção E... bora lá, né, fazer o vídeo, depois eu vou dizer as coisas que é pra vocês fazerem Olha, não tem esse botão aqui, né, galera? Aí também não tem esse bichinho aqui, né, ó Essa aranha, aí a gente aperta o botão, ó Aí ele vai mudando de Homem-Aranha, tá vendo, galera? De aranha Aí as aranhas que eu prefiro, a aranha que eu prefiro é essa, né? Galera, esse daqui é o... É o boneco do meu irmão, né, que ele ganhou hoje Porque... Ele também ganhou um e eu ganhei um, né? Essas pessoas, essas aranhas, são a mesma aranha Quem não souber, desculpa aí, eu dei um spoiler Mas tá passando filme, né, quem quiser assistir Quem quiser assistir Eu achei muito mais assistir hoje Viu, galera? E... Galera, e no filme, eles não... Elas não são... Rol, lilás, nem rosa Elas são... Com roupa branca, é só uma, né? O... Isso aqui é do McDonald's E o McDonald's errou, ele podia ter ganhado mais E ficaria muito mais legal se fosse branco Com... Quem é inscrito em... Bruno Senna Ahn... Tem o Mili Morales, a gente também devia ter feito o preto, né? Ó, galera, se inscrevam lá em Bruno Senna Que tem... Galera, eu parei o vídeo, né, agorinha Mas bora lá continuar o vídeo Ó, galera, não é Bruno Senna Eu me lembrei agora Ele mudou de nome, viu, galera? O nome dele agora é... É Peixe Verde, viu, galera? Se... Ah, e se... Aliás, se inscrevam no canal também Dê os joinhas e se inscrevam no canal, viu, galera? Compartilha o vídeo pra vocês avisarem e tal Galera E é isso que eu vim dar hoje, viu? Aí Se inscrevam lá no canal dele que tem o resto, viu? Galera Tchau Fui!